O novo BMW X3 2025, nova geração do SUV mais vendido da BMW em âmbito mundial, foi apresentado oficialmente à Europa e ao mercado norte-americano em junho de 2024. Ele traz um design mais sofisticado, aperfeiçoamentos em termos mecânicos e de tecnologia. No mercado europeu e no mercado norte-americano, ele já está disponível para encomendas. Nos Estados Unidos, as entregas devem começar ao final de 2024. No mercado brasileiro, o lançamento deve ficar provavelmente para 2025. O novo BMW X3 2025, em termos dimensionais, é 3,3 centímetros mais longo que o anterior, chegando agora a 4,75 metros. A largura teve uma ampliação em torno de 2,6 centímetros e mede 1,92 metros. O entre-enchos se ampliou para 2,68 metros. Em termos de design, tem grandes atualizações na dianteira e na traseira. A dianteira com faróis, matriz de LED, traseira com elementos em OLED, uma tampa do bagageiro integrada ao para-shop e um visual mais expressivo. O novo BMW X3 traz também grandes inovações no interior, trazendo um design mais tecnológico, com duas grandes telas curvadas e um painel de peça única. Ele traz também memórias de assentos, maçanetas, detalhes em LED incorporados. Ele traz um novo sistema operacional da Central de Informação e Entretenimento. Ele vem ainda com uma série de recursos adicionais de tecnologia, como reconhecimento de voz, sistemas de assistência à condução evoluídos, o teto solar panorâmico e ampliação em termos de espaço interno, tanto para o porta-malas quanto para os passageiros, tanto do banco traseiro quanto do banco dianteiro, por conta de ampliação em termos de suas dimensões. Em termos de mecânica, o novo BMW X3 2025, além dessas novas tecnologias, ele passa a ser ofertado com um motor 2.0 turbo, com 258 cv e 40,6 kgfm de torque, para a versão de acesso. O X3 30e, que é a configuração Plug-in Hybrid, adota um motor 2.0 associado a um motor elétrico, potência total em torno de 300 cv. A versão X3 M50e X-Drive adota o motor 3.0 6 cilindros, com 398 cv, e o X3 M agora chega a 530 cv. Em termos de preços, o novo BMW X3 2025, ele começa a ser vendido no mercado norte-americano, com preços em torno de US$ 51.000. As entregas no último trimestre de 2024 no mercado brasileiro devem chegar ainda em 2025. E aí Tchau, tchau.